Queridos telespectadores da TV Aparecida, é uma alegria a gente estar aqui e hoje é uma festa grandiosa. Jesus é adorado por todas as nações pelo mundo, foi a primeira adoração a ser oficial que se derramou pelo mundo. Então a festa chama-se também Epifania, que quer dizer Manifestação do Senhor. No Natal, Jesus se manifesta como concretizando Deus para nós, se tornando humano. O verbo, quando a gente estuda, é ação. Então Jesus é o verbo de Deus, é a ação de Deus no meio do mundo. E essa festa, nós vamos falar sobre hoje, ela celebrava-se dia 6 de janeiro, mas também se celebrava o Natal. E nós estamos aqui hoje com a família, com gente de Apucarana e de Maringá ao mesmo tempo. Nós estamos com a família do Fernando Ripley. Você podia apresentar para você a sua família? Porque o Fernando é um grande evangelizador com toda a família. É uma das famílias que eu falo que conseguiram levar os filhos desde pequenos juntos até a universidade, cantando, indo à igreja, convivendo. Já tem a Rosilene, o Túlio, a Cristiane, o Marcos, a Viviane e o Emerson. E agora a família, a gente lembra aqui. Então, apresenta a sua família. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Fernando Ripley. Essa é minha esposa, Camila. Minha filha, Gabriela. E o pianista, o Dilber, que está sempre acompanhando a nossa família. E é uma alegria imensa evangelizar. Eu acho que a família tem que colocar esse dom a serviço da igreja. A gente coordenou por quatro anos o canto pastoral e litúrgico na diocese de Apucarana. E hoje estamos na paróquia Cristo Ressuscitado em Maringá. Aproveitar até mandar um abraço aqui para o padre Nailson. Ah, está bem. Você veja, quando a pessoa é evangelizadora, ele muda de cidade. Mas a fé e o entusiasmo, o ator missionário continuou mesmo. Ele já foi para Maringá. Ele é também jornalista, apresentador de TV. E muita gente perguntou. Mas aquele não é lá de Maringá, da TV? Meu papai, entendeu? Falou o nome também. Eu falei e é respondido para várias pessoas. Então, é assim. Quem é evangelizador, quem compreende que o Cristo Ressuscitado está na gente. Que a gente pode iluminar melhor o mundo. Assim, quando a gente vai, a gente logo se oferece, vai na igreja. Porque todas as igrejas são nossas, pertencem a Jesus Cristo. Sabe, a festa de Santos Reis, antigamente se celebrava o Natal no dia 6 de janeiro. Todas as pessoas na igreja. A igreja oriental, a igreja do ocidente, todos celebravam a 6 de janeiro. Depois, no século IV, como nós já falamos no primeiro programa que nós fizemos aqui, anunciando o advento e o Natal, no século IV, então, o Papa D'Amazon, ele mudou a festa para 25 de janeiro. Porque Roma e os celtas, e também a Grécia, já faziam uma festa, considerando que o sol era o Deus sol. Porque é o dia mais brilhante do ano. O dia é o ano, o ano não, o dia é mais comprido do ano. Então, ele fazia a festa do rei sol. E o Papa falou, não, mas Jesus Cristo é a luz do mundo. É a luz da igreja. Ele marcou para 25 de dezembro a celebração do Natal. Mas alguns países ainda celebram também no dia 6 de janeiro. Por isso que dia 6 de janeiro, os europeus, os orientais, eles têm, assim, muito costume de levar presentes nesse dia também, representando os reis magos. E a marca desse dia também é a estrela. A estrela que foi aquele guia, a procura que os reis magos fizeram para encontrar Jesus, o Salvador. Mas para saber quem é essa estrela, nós já vamos cantar com o grupo dos nossos cantores aqui, né? De Apucarana, Maringá, né? Ainda vocês estão com o coração. Mas ainda vão continuar em Apucarana, ajudando nos cursos, participando com a Delma, que assumiu a coordenação de Ocesana agora. Olha a estrela. Vamos ver quem é essa estrela. Meu irmão é bom saber pra onde vais Caminhando sem parar Imagino que tu tenhas ideais Um lugar pra chegar Olha a estrela que Deus te colocou Mostrando bem Sobre a gruta de Belém Arguei até o caminhar Olha a estrela que Deus te colocou Mostrando bem Sobre a gruta de Belém Arguei até o caminhar Tua vida é uma viagem sem parar Ao encontro do amanhã Põe-nos peço da esperança de chegar Numa terra mais irmã Olha a estrela que Deus te colocou Mostrando bem Sobre a gruta de Belém Arguei até o caminhar Olha a estrela que Deus te colocou Mostrando bem Sobre a gruta de Belém Arguei até o caminhar O Senhor também um dia foi imigrante Quantas portas viu bater Mesmo assim levou seu grande plano avante Numa gruta foi nascer Olha a estrela que Deus te colocou Olha a estrela que Deus te colocou Mostrando bem Sobre a gruta de Belém Arguei até o caminhar Olha a estrela que Deus te colocou Mostrando bem Sobre a gruta de Belém Arguei até o caminhar Qual é a nossa estrela? Que estrela que nós procuramos? Quem foram esses magos? O nome dos magos Gaspar, Baltazar e Belchior Eles não estão na Bíblia Na Bíblia só fala Já no profeta Isaías 800 anos antes do nascimento de Jesus Fala que uma estrela iria aparecer No céu E reis Ou então Camelos e presentes Iam chegar Esse é o texto Depois a tradição Que falam os nomes E a tradição em geral Quando a gente fala É também muito dos evangelhos apócrifos O que é evangelho apócrifo? Então os evangelhos escolhidos pela igreja Como fidedignos são quatro Mateus João Marcos E Lucas Quando Jesus começou a ficar muito conhecido As pessoas começaram a escrever sobre ele Maria Madalena escreveu Outras pessoas escreveram E quem escreve hoje também sobre Jesus É um evangelho apócrifo Que não é oficial da igreja Então Muitas pessoas escreveram Só que muita gente escreveu Daí a igreja resolveu Fazer um estudo Mais aprofundado Né? De acordo bíblico Histórico Teológico E daí Firmou esses quatro evangelhos Como mais fidedignos Mais verdadeiros Mas também A bíblia coloca E os folhetos também colocam Alguns textos que são Dos evangelhos apócrifos Por exemplo O nome dos santos reis Quando fala que Nossa Senhora Subiu ao céu E o túmulo ficou vazio Ele foi retirado dos evangelhos apócrifos Então tem muita coisa assim Então os reis eram sábios Que estudavam os astros Eles estudavam os astros Para ver o que tinha acontecido E eram pessoas que liam O Antigo Testamento E eram do Antigo Testamento também Que viam o Antigo Testamento Então quando eles perceberam Esse sinal Eles foram Começaram a caminhada A caminhada a procurar Jesus Então aí Esses santos reis Que nós chamamos Muita gente fala de magos Muita gente fala que é adivinhos Mas eles não são adivinhos Eles são estudiosos Dos astros E daí eles foram seguir E o que que acontece Eles vão seguindo a estrela E quando eles chegam Bem perto de Belém Porque a Bíblia fala No profeta Isaías Que era perto de Belém A estrela sumiu Eles não conseguiram mais ver Onde é que estava o ponto Aí eles foram até o rei Herodes Aí que entra Herodes E aí foram até o rei Herodes Procurar Porque eles achavam Que a autoridade Sabia disso Então o que que aconteceu Herodes queria saber Falou Vocês falam A Herodes ficou assustada Falou Ué mas tem outro rei Ele sabe como é que é A turma do Herodes lá Do Antigo Testamento E os imperadores romanos também Daí ele falou Quando vocês então vão Procurem Depois vocês venham Para me falar Mas a intenção dele Era matar o menino Para não ser um rei como ele Então os reis voltaram Só que eles perceberam Por inspiração Muita gente fala no sonho Que alguém falou Deus não fica falando Falando Ele inspira Gente O espírito inspira Deus inspira No Antigo Testamento E eles perceberam Que eles foram Em sonho Eles começaram a perceber Que eles iam Não iam voltar Foram lá Fizeram Não iam voltar Pelo mesmo caminho Mas quando eles chegaram Na gruta de Belém Chegaram no presépio Eles encontraram A família E o menino E fizeram A maior adoração Da história Por isso nós queremos Cantar um canto Do século XVIII Agora Com a família Do Fernando Ripa Entendeu De Apucarana Maringá E nós queremos Cantar esse canto Que é do século XVIII Que revela bem Ouvindo e adoremos Convidando todo o povo A adorar o Senhor Faça sua adoração Também com esse canto Que você conhece Que em latim É a deste fideles Ouvindo e fiéis Estão os fins de todos Com alegres cantos Ouvindo e ouvindo Até Belém Verde e nascido Nosso rei eterno Ouvindo e adoremos Ouvindo e adoremos O Salvador Humildes pastores Fecham seus rebanhos E alegres E alegres Acorrem Ao Rei do céu Nós igualmente Cheios de alegria Ouvindo e adoremos 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 Faça também a sua adoração A estrela de Jesus Que aponta Jesus Que nos leva Até Cristo Que nos leva Até a igreja Então E também Por causa desse evangelho Nós temos inclusive A tradição popular Que traz assim Muitos Muitos cantos próprios E um canto Que eu gostaria De cantar Agora Com vocês É aquele Visita Do Santos Reis E essa melodia A família Dias De Santa Catarina Canta muito também O Brasil todo canta Nós já cantamos Aquele que o Ivo Lenartovic De Apucarana Compôs Mas hoje nós vamos cantar Esse Visita ao Presépio E assim Eu deixo o convite Para vocês Terminando com esse canto Agradecendo a família Do Fernando Ripoli Todos vocês O pianista E vamos cantar E vamos encontrar Cada vez mais A verdadeira estrela Encontre a estrela De Belém Essa é a verdadeira Não é a de Herodes Vamos lá? 25 de dezembro Quando o galo Deu o sinal Que nasceu o menino Deus Numa noite de Natal 25 de dezembro Quando o galo Deu o sinal Que nasceu o menino Deus Numa noite de Natal Ai, ai A estrela do oriente Fugiu sempre dos judeus Pra avisar os três sem santos Que o menino Deus nasceu Ai, ai, ai A estrela do oriente Fugiu sempre dos judeus Pra avisar os três sem santos Que o menino Deus nasceu Ai, ai Música 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 Abertura